E aí, guys! Tranquilo? Vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês sobre a questão do Shultmon X2 e o Shultmon X3, tá? Então vai ser uma review dessas duas transformações. Aqui no canal já tem a questão da review do Shult, do Dorulo, do Balista e como funciona o sistema X-Ross, tá? Vou estar deixando na descrição pra vocês que querem acompanhar um pouco mais sobre essa questão do conteúdo do Digimon Fusion, tá? Então, bora meio que pra essa review desses dois Digimons aí que são mais jogas, né? Ó, primeiro ponto importante que a gente consegue meio que já visualizar, né? A questão do Shult, por ele meio que ser o Digimon principal da questão dessas jogas, Ele é meio que o protagonista disso aí, né? Você desbloqueia o X2 e o X3, tá? Já com o Balista Mon, ele funciona quase que na mesma pegada também. Ele vai ter o X2, né? Porque ele funde com o Shultmon pra dar o X2 E depois acrescenta o Dorulo pra vir o X3. Já no caso do Dorulo, a gente não consegue virar o X2, porque ele não faz parte da fusão dos dois, né? Ele é o terceiro Digimon, então a gente já tem a questão só do X3 com ele, tá? Então, beleza. Vamos usar o Shult aqui, que eu tava ocupando um pouquinho ele. Beleza. Ó, vamos fazer o X2 aqui, né? A gente transforma normal. Mega. E já puxa jogas fazendo a questão da fusão dele com o Balista, que é o besourinho ali. E esse aqui é o Shultmon X2, ó. O Shultmon com o Balista Mon. Lembrando que pra gente poder ficar evoluindo aqui, ó, guys, a gente precisa utilizar a questão dos... Chip de Jax Ross, né? Que é tipo um chip de jogos do Digimon Fusão. A gente precisa desse item também. Então, bora testar esse Digimon, tá? Esse Digimon, ele me agradou bastante. Tava testando ele um pouquinho lá de ontem. Ele me agradou na questão das skills. Ele agrada também na questão do HP, tá? Justamente por ser uma joga. Então, ele pega um pouquinho mais de HP aí com essa questão da fusão também. Então, eu tava bupando um pouquinho com ele em Minato. E ele tava tankando bem lá. Tô dando pra matar de boa. O problema que a gente consegue perceber nesse Digimon em si... É a questão que ele é um pouquinho lento. Só que o AS dele não é tão elevado assim. Os Digimons que eu vou fazer no próximo vídeo, assim, né? De review. Que é o Raymon C e o Mayor Bidramon, que também são Digimons Fusão. Eles tem um AS muito elevado. Você sente a lerdeza pra bater, assim, sabe? É um negócio que chega até a incomodar um pouco. Mas no caso dele aqui, ele tem um AS elevado, mas não é tão assim. Claro que eu tô com um buff até de AS, tá? Onde dá uma diminuída de 8%. E ainda sim, fica com 1,300 aqui no AS, tá? Esse aqui é ele retando base, ó. Deixa eu até mostrar meio que o design deles pra vocês. Porque eu acabei não mostrando, calma aí. Deixa eu só vir pra cá. Apertar o número 3, pedir pra paradinho. A gente vai dar um Ctrl Z aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o X2. Então, a gente consegue ver, né? O rostinho do Shult aqui. A questão do balista aqui, né? O corpo dele. Ele fundiu com um corpo. Até aqui, ó. A gente vai com essa... Máquina de lavar roupa aí. O fogão de 4 borros que não é tal zona live lá. Esquadrada, um gigante aqui. Eu gostei dele, ó. Acho divertidinho. Acho de bom e engraçado. Então, bora lá só pra matar que eu vou mostrar a questão desse hit base dele, ó. Esse aqui é o hit base dele. Ele faz esse som de metal batendo, né? A gente consegue perceber. Então, esse aqui é ele no hit base. Eu não cheguei pra toda a skill com o Shult. Eu até tava upando um pouquinho com ele. E pra fazer o X3 eu vou até usar o Dorulo pra poder mostrar pra vocês. Porque a skill já tá no máximo, tá? Então, algo que a gente sempre comunica em todos os vídeos, tá? Aqui. Nessa questão dos status aqui, tá? O que influencia é o nível dele. Se é 2, 3 ou 4, 5, né? E a questão do equipamento, selo e clone, tá? No caso eu não tenho clone. O clone também vai influenciar aqui nessa questão das skills, tá? Então, no caso que tem que tá upado no máximo, é a questão do clone. Eu não tenho clone e não tá upado no máximo. Então, com o F1, ó. Que é o braço bunker. Eu tô pegando 3k e 49 de dano. Claro que dá pra melhorar muito mais isso. Porque eu não upei tudo. Mas bora lá. Vamos usar o F1, ó. Ele tem um cooldownzinho aí de 6 segundos, tá? Então, esse aqui é o F1. Esse soco, né? E o F2, ó. O F2 seria o Buddy Blaster. Dá 6k, 375 com 10 segundos de cooldown. É esse raio aqui. Também dá pra melhorar. Porque eu só upei 3 de 10 e o F1 a gente upou 5 de 10. Dá pra melhorar muito mais a questão do cidão. F1. E o F2. Eu gostei dele, por si só. Assim, foi uma transformação que o curtir fica brincando um pouquinho. Porém, a questão do cooldown atrapalha um pouco. Não dá pra você ficar usando muita skill, né? Você tem que equilibrar bem, ó. Porque se você já usar o F1, ó. Você vai ter que esperar terminar o F2 e então começar o F1. Mas, então, esse aqui é o Shotmon X2, tá? Foi um demon que eu gostei de jogar até. Mas engraçadinho. Foi algo que eu fiz mais por gostar mesmo. E pra ter pra coleção. Porque foi algo que eu sempre quis ter na questão do NA. Mas eu nunca tive a oportunidade de fazer. Então, eu meio que consegui fazer aqui no LA. E trazer o conteúdo pra vocês também, tá? Então, esse aqui é o Shotmon X2, tá? Então, bora pro X3. O X3, eu posso clicar aqui que ele vai evoluir, tá? Ele vai gastar 3 do Chip Joggers, né? Do Fusion. E vai transformar no Shotmon X3. No caso, eu não vou transformar pelo Shouji, tá? Eu vou transformar pelo Durulo pra mostrar a questão do dano pra vocês. Eu tava olhando em live com o Durulo ontem também. E testando realmente as transformações. Testando o dano. Então, eu já vou transformar diretamente por ele. Porque eu sei que tá ocupado. Pegar a Mega. E já vamos virar o X3 por ele, ó. Tá destrancado aqui. E futuramente, quando eu pegar o Spiralmon e a questão do Starmon, tá? Eu vou trazer pra vocês o X4 e o X5 também, tá? Tá aqui. Shotmon X3. Aquele paradinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, esse aqui é o design dele, ó. A gente consegue ver que... Meio que o rosto do Shotmon X2 tá aqui, ó. Nessa parte aqui do peito dele, ó. A cabeça do Shotmon X2. Aí tem a cabeça do Durulo aqui. A questão do balista aqui, né? E ele tem a cabeça normal agora aqui, ó. Tá aqui ele. Consegue ver aqui, ó. O modelo dele. As pernas é do Durulo ontem. É como se tivesse o X2, né? A gente consegue nitidamente perceber, ó. É como se fosse o corpo inteiro do X2 aqui, ó. Olha lá, ó. A barriga com o tórax dele aqui. A cabeça, os braços. Aí chegou o Durulo ontem e encaixou. A questão da perna aqui na barriga, ó. A perna aqui e a cabeça dos dois ficou pra cá. Então, aqui é a junção do Shotmon X3, tá? Acho legal o design dele. Eu curto bastante. Fiz algo mais pra coleção. E eu acho muito legal também a questão desse Digimon. E bora ter essa questão das skills. Os skills já estão no máximo. Eu vou te mencionar pra vocês. E mesmo isso é muito sempre. O que influencia é a questão da size, né? C3, 4, 5, 5. A questão de selo, equipamento e clone. Não tá clonado. Então, eu tô pegando só de equipamento e selo, tá? E a questão aqui das skills, né? Se você o clonou. No caso, eu não clonei. Então, só o pin no máximo. O F1 dele aqui tá pegando 7k 370 de dano. E o F2 tá pegando 8k 829. Então, em questão de skill. Tanto o Shotmon X2 quanto o Shotmon X3. O Shotmon X3 agrada bastante na questão do dano. Tipo, você dá bastante dano com as skills dele, né? E o HP também agrada bastante. No caso do meu, eu tô pegando a média de 9.260. Claro que esses valores aqui, tá? A base do status é uma média, tá? O valor que eu pego aqui não vai ser o mesmo valor que você vai pegar no seu Shotmon. Porque varia bastante. Tem esse tipo de equipamento, selo, questão de clone, size. Então, tipo assim, tudo influencia, tá? Então, é sempre uma média que eu passo pra vocês. Então, bora testar ele. Brincar um pouquinho com ele aqui. Esse aqui é o hit base dele. Ó, vamos pra skill. Brincar um pouquinho com a skill. Essa skill que eu acho muito foda. Que é o... Vitorize Boomerang. Então, ele tem 7K300 de... 70 de dano com 5 segundos de cooldown, ó. E pra esse V, tá, ó. Acho muito legal. Gostei bastante do design em si, da mecânicazinha dela. De como é fluido. Achei bem interessante. E os 3 segundos... 5 segundos de cooldown ajuda bastante, tá? Que você já pode meio que utilizar de novo, ó. Espero só mais um pouquinho, já fica tacana. Eu achei legal. Esse igual o Pd em si, esse skill dele. Achei bem bonitinha. E tem o F2, que é o 3 Victorize. Acho que isso. O Victorize. Aí, ele dá 8K, 829 de dano com uma média com 6 segundos de cooldown. Ele faz um V e um High, ó. Então, foi o de um que eu curti, ficou o pano com ele, tá? Eu quero ver que deixei 99 eles, pra brincar um pouquinho depois. E é bem divertidinho, tá ligado? Aqui, ó. As skills. Então, você pode combar bem facilmente com elas, ó. Já manda de novo, ó. Porque a diferença de cooldown de uma skill pra outra é de apenas um segundo. Então, dá pra encaixar bem essa questão de combar com a... Com as skills, né? Pra você ir matando, farmando. Então, pra upar, vai ser tranquilão. Pra você poder ficar revezando entre as skills, ó. Muito show. Curti demais esse Digimon. Muito legal. Quero fazer o X3 e o X4 depois. Não, desculpa. O X4 e o X5 depois, né? Aí, depois adiciono o Starmon e o Spiralmon. Muito show. E tá aí ele, ó. Então é isso daí, guys. Essa aqui é meio que a reviewzinha. O showcase que eu queria fazer pra vocês. Essas duas transformações, tá? É algo que me agradou bastante. Foi algo que... Eu não me arrependo de ter feito, não. Porque era uma coisa que eu queria bastante pra ter na conta. Era um Digimon que eu achei bem legal. Eu achei ainda muito legal. E... Essa semana vai ser baseado neles, tá? A questão do conteúdo. Assim como já teve o System X-Raw. A questão das três reviews, né? Do Chult e do Urubalista. Agora do Chultmon X2 e X3, igual eu tô fazendo pra vocês. Depois eu saí do Gremon C e do Meryl Bidramon junto com o Metal Gremon C, que é a fusão dos dois, né? Já aproveito e faço os três num vídeo só. Ensinando também a fazer a questão do Zack e Gremon, que eu vou fazer aqui pra vocês também. As jogas dele lá, né? Ensinando a fazer as quests. Vai ter ele também, tá? Então, por hora, vai ser esses os conteúdos que eu vou fazer pra vocês em relação ao Digimon Fusion. Porque eu ainda não tenho a questão do Spurmon nem do Stormmon. Assim que eu conseguir os dois, eu já faço de novo a review dos dois. Aproveito e faço um outro review do Chultmon X4 e X5. E a questão do Omega Chult e a questão do Chultmon DX e X7 vai ser muito mais pra frente quando eu realmente tiver alguma oportunidade de fazer eles. Porque são uns Digimons que tem um custo muito elevado pra poder fazer, né? Principalmente por ser de campanha de Crow. Então, é bem complicadinho. Se eu conseguir comprar algum deles, assim, pra conta ou adquirir pra coleção, meio que gravo pra vocês mostrando ou comentando um pouquinho sobre eles. Fechou? Então, o vídeo era mais ou menos esse. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou do seu gostei, se inscreve no canal. Se não tiver gostado, tá tudo bem. Pode deixar os likes, mas comenta pra mim o que você não gostou e o que você acha que pode melhorar. A gente sempre tentar trazer um conteúdo melhor pra vocês em relação ao Digimon ou em relação a alguma informação, a algum vídeo de atualização ou qualquer coisa do tipo. Fechou? Então é isso daí. Um ótimo dia a todos e fui! Um ótimo dia a todos.